Pedra forma, vende mármores de granitos, cada um mais bonito do que o outro. E o preço eu acho, viu Eliane, que tá excelente. Imagina que por uma mesa como essa de granito, pode ser qualquer granito nacional. 399 reais. Poxa, brincadeira, olha a base, olha o tampo. Qualquer granito, não gostou dessa cor, não tem problema. Qualquer granito importado. Eles fazem tudo, fazem pias, lavatórios, pisos, base, coluna, o que você quiser. Eu acho o preço muito bom, olha. O mármore branco, que é um revestimento belíssimo pra você colocar em qualquer lugar, principalmente pra você que tá reformando ou construindo. 9,90 ao metro quadrado a retirar, é pedra de 30 por 30, tá? É um preço sensacional. Essa mesa aqui, eu tô apaixonada por esse mármore. Esse é um mármore importado, ele chama crema marfil, certo? Olha a base dele. Aquele salmão ali, é chamado de mármore botitino. É. Você sabe quanto é uma mesa como essa, gente? 799 reais. É brincadeira, esse tanque é lindo demais. Mas eles não querem tudo mais, não tem importância. Eles têm essa, que são duas bases, mais o vidro de 10 milímetros bisotê, 499 reais. E é uma senhora mesa, né? Afinal de contas, quer uma menorzinha? Tem aqui, olha, 299 e essa em travertino. A base e o tampo. Eu achei o preço realmente, olha, muito bom. Você pode vir aqui, eu falo o projeto que você quiser, eles vêm e executam pra você. Executamos. Certo? Certo. Então, olha, a Pedra Forma fica de segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado e domingo vai te esperar das 8h às 16h. E vai ficar nesse preço até a sexta que vem. Avenida Ricardo Jafé, 1.700 na frente da Azea Motors? Isso. Telefone, ele é 572-1372. É isso aí, Pedra Forma. Vem mesmo que o preço tá muito bom.